Essa é a rua do gasômetro aqui no braço, aqui você encontra portas, janelas, se imaginar de madeira, tem desse lado da avenida e do outro lado também, uma variedade enorme de portas, janelas, para quem quer cadeiras, assentos, balanço, é uma linha completa, de um e do outro lado da rua, você quer equipar sua loja, comprar porta para a reforma da sua casa, para quem trabalha com macinaria, completa aqui a rua do gasômetro, aqui estamos chegando ao Parque Dom Pedro, mais conhecido como região da 25 de março, vamos entrar aqui à direita na rua Mercúrio, estamos aqui em frente ao museu Este é o Museu Catavento, a nossa esquerda, este é o Museu Catavento, prédio antigo, na época da gestão da Luísa Erundina, era a Prefeitura de São Paulo, aqui nós estamos do lado do Viaduto Diário do Comércio, e lá a nossa direita, a nossa esquerda no final, o mercado municipal, aqui a zona cerealista direita, onde trabalham os temperos, todo tipo de temperos, aqui nós estamos na rua Mercúrio, ali na frente já está vendo o estado, e ali à nossa esquerda, o mercado municipal, de São Paulo.